Miguel Sousa Tavares, está às segundas-feiras no Jornal das Oito. Muito boa noite, bem-vindo, Miguel. Toda a gente sabia, enfim, já há bastante tempo, aquilo que se passava, não só em Odmira, noutras partes do Alentejo também, mas isso não impediu que estes imigrantes continuassem a viver desta forma. Quem é que não fez aquilo que devia ter sido feito? Primeiro que todo o Governo. Vai fazer em junho dois anos. Eu entrevistei aqui o Ministro do Ambiente, falei-lhe das condições deploráveis em que estes trabalhadores viviam, aqui também na zona do Olival Superintensivo e o Amendoal Superintensivo, do outro lado do Alentejo. Eles vivem, viviam de facto em fritadeiras, aqueles contentores eram fritadeiras. Veio a resolução do Conselho de Ministros que, entre outras coisas, para vir a conversa passasse a haver ar-condicionado quente e frio, com os duches de água quente, televisão por satélite, com os canais dos países de origem deles, até enquadramento paisagístico para os contentores, uma série de coisas. E eu falei e escrevi ao longo destes dois anos várias vezes sobre isto, apostando que nada tinha sido feito. E a minha aposta é que nada foi feito. E eu desde já lanço um répte ao Governo. Deixem entrar lá os jornalistas. Deixem entrar lá os jornalistas, para saber de facto em que condições é que estão a viver estes trabalhadores. E ponham lá a Inspeção Geral de Trabalho. Eu acabei de ver há pouco um empresário agrícola. Eles não são agricultores, são industriais da agricultura, que é uma coisa diferente. Isto não tem nada a ver com agricultura. Nada. Podiam estar a fazer salsichas em vez de estar a fazer framboesas. Agricultura é outra coisa. Mas ouviu dizer que, em média, cada trabalhador leva 900 a 1.000 euros para casa. Eu desafio a mostrar a folha de pagamento. Desafio a mostrá-la. E a dizer qual é a proteção social que estes trabalhadores têm. Se tem caixa de previdência, tem seguro de acidentes de trabalho. O que é que lhes acontece quando estão doentes? Ora, faço uma nova aposta. Eles sabiam perfeitamente que, nas condições em que estes trabalhadores viviam, estava criado um caldo para o Covid entrar lá dentro. E sabiam, tinham que saber que muitos deles estavam infectados. E sabiam que infectados continuaram a trabalhar. Porque isto é trabalho semiscravo. Não quero dizer que não haja explorações agrícolas que tratem estes trabalhadores de forma indígena. Deixem-nos entrar. Deixem-nos ir ver. Deixem-nos ver. Mas, pelos vistos, esses empregadores ou produtores agrícolas, que muitas vezes são enaltecidos até por terem recuperado uma atividade agrícola na região... É, Pedro, deixa-me só dizer uma coisa. Imagina, muitos deles são estrangeiros, imagina que, aqui ao lado, no Parque Natural da Onana, estamos a falar do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Imagina que, aqui ao lado, no Parque Natural da Onana, ou num Parque Natural na Holanda, se descobre, de repente, que está instalada uma agricultura superintensiva, supergastadora de água, predadora, e que estão lá a trabalhar, instalados em contentores, cuja visão aérea é simplesmente assustadora, além das estufas, estão lá 15 mil trabalhadores vindos do Sudoeste Asiático, explorados por empresários portugueses. E que, de repente, arrebenta lá um foco de... Seria um escândalo, certamente. É um escândalo. Isto é de país subdesenvolvido. Isto significa que os empregadores e os produtores agrícolas são cúmplices desta situação, ou a culpa... Completamente. É deles. Completamente. Porquê que não há lá um trabalhador português? Se ganhassem 900 a 1.000 euros por mês, estavam lá, com certeza. Se tivessem os seus direitos laborais garantidos, estavam lá. Porquê que não há lá um? Com certeza. Há aqui várias partes que são vítimas disto, incluindo a população local. Agora, eu não tenho nenhuma solidariedade com os empregadores. Nenhuma. Nenhuma. Miguel, vale a pena olhar para...